Acessórios 3 vias Acessórios 3 vias Não foi desta vez que o Bragantino encostou na parte de cima da tabela da Série B Ainda no primeiro tempo, em boa trama do ataque do Paraná Clube, Reinaldo marcou 1 a 0 Esse foi o placar final O time da casa entrou no G4 da Série B e o Bragantino é o décimo segundo Dado o Cavalcante, hein, CH? Fazendo excelente trabalho lá no Paraná, derrota ruim, né? Muito ruim, muito ruim O Bragantino para na 15ª colocação com 39 Tem 10 pontos para chegar no G4 E o Atlético Goianiense tem um jogo a menos Que é o primeiro na zona do rebaixamento com 30 Se ganhar vai a 33 Então é uma situação cômoda, entre aspas Mas o Bragantino, definitivamente, nesse ano Para que a gente esperava que brigasse pela... Pela uma classificação, a primeira divisão, ano que vem Está fazendo uma campanha bem abaixo do que a gente esperava, hein, Batista? E olha, vamos falar agora do Guarani aqui na tela da Bandi Tarcísio Pugliese continua na espera Sai ou fica? Após dois dias de reuniões Hoje pode ser decidido o futuro do treinador no clube Pode, porque Álvaro Negrão adiantou que o prazo para a resposta final Pode se arrastar até sexta-feira O cenário é o seguinte Uma ala da diretoria quer a permanência do técnico A outra afirma que Pugliese está desgastado E deve ser trocado Pelo menos no ano que vem O pouco tempo de trabalho Não vai poder servir de desculpa Para uma campanha ruim no início do ano Bom, é o seguinte Está acontecendo uma reunião neste momento Aliás, o Carlos Giacomeli Por favor, dá uma ligada para o Marcos Sanluiz Vamos colocá-lo por telefone Para que ele possa dar alguma informação Porque está tendo uma reunião neste momento Lá no estádio Brinco de Ouro Tem bomba, hein? Para ver qual é a definição, né? Tem bomba Se já tem a definição do treinador Tem bomba, hein? Tem bomba, me parece Que é escolha Daqui a pouco o Marcos Luiz vai entrar pelo telefone Mas me parece que Tarcísio Pugliese Fica para o Campeonato Paulista, hein? Perfeito Bomba, hein? Bomba Daqui a pouco nós vamos comentar Vamos colocar o Marcos Sanluiz que vem lá É do Marcos Luiz, tá? É Eu vou falar aqui do Construjá Enquanto isso a gente entra em contato com o Marcos Sanluiz Acompanhando lá a reunião no estádio Brinco de Ouro da Princesa Sobre a definição do treinador O atacadão Guarujá agora é Construjá A identidade está no nome O atacadão Guarujá atuando no fornecimento de materiais para construção Sempre teve como objetivo ser referência no mercado de distribuição em todo o estado de São Paulo E para identificar e reforçar o atendimento em 2013 Lançou uma nova marca Construjá A Construjá, além de destacar o segmento da empresa Traz no nome e o propósito do seu serviço Atender os clientes com a maior agilidade E ser uma extensão do seu negócio Servindo como estoque da sua loja Construjá Quer estoque? É pra já Construjá.com.br O site pra você fazer o contato tá aí na tela Ou então você pode ligar Tem o Televendas 0300 10 20 mil 0300 10 20 mil Estádio Brinco de Ouro Repórter Bandeirantes Marcos Sanluísio Cobrão Alô Marquinhos Um abraço Boa tarde pra você Pra você também Batista Por amigo da tela da banda A informação é da TV Bandeirantes Tarcísio Pugliese Será o treinador do Guarani Pra disputa do Campeonato Paulista da Série A2 É uma vontade do presidente Também do diretor de futebol Rogério Giardini E essa vontade também ficou fortalecida Através do pronunciamento de Orleicena Na informação que nós recebemos A reunião vai começar daqui a pouco Mas a TV Bandeirantes Em Pesifa Tarcísio Pugliese Será o treinador do Guarani Pra disputa do Campeonato Paulista da Série A2 Batista Perfeito Muito obrigado Marquinhos Um abraço Batista Ok Eu acho muito importante a decisão Tinha que ser tomada uma decisão Ou a permanência do treinador Ou a contratação de um novo treinador Mas a decisão tinha que ser tomada Então tá aí a informação A decisão está tomada Tarcísio Pugliese ganha portanto uma sobrevida Vai permanecer no estádio Brinco de Ouro E vai dirigir o time do Guarani na Série A2 Do Campeonato Paulista É uma decisão arriscada da diretoria Eu não acho Não acho Que a responsabilidade Por ter o insucesso na Série C Seja somente do treinador Eu falei isso diversas vezes O que dá pra tirar de positivo nesse trabalho Foi o desenvolvimento do time No primeiro turno Mas na segunda etapa do campeonato O time não desenvolveu Mas também o Guarani recebeu poucos reforços Então é um acúmulo de responsabilidade Então eu disse e vou repetir Não acho que o insucesso de 2014 Tem relação direta com o treinador Mas pro campeonato do ano que vem Eu contrataria uma raposa feupuda Um treinador mais experiente Por enquanto vamos ver Eu preciso entender o desdobramento disso também Viu Batista Porque durante a semana A gente fez algumas colocações Pro Giardini inclusive Mas também me parece que está relacionado a Quem vai pagar a conta do time em 2014 Então é muito fácil falar daqui Então eu trocaria Mas o Guarani tem condição de trocar? Tem dinheiro pra trocar? Então fica muito complicado a gente fazer esse tipo de comentário Se tivesse condição Eu trocaria Vamos aguardar E olha Eu acho que o Pugliese tem chance de fazer um bom campeonato Eu vou torcer pra isso Mas eu trocaria Batista Ok, nós vamos pro Rato Intervalo Daqui a pouco uma da tarde Tem Neto Lóquio Boca Larga Vai falar Eu acho que o Pugliese tem chance de fazer um bom campeonato Eu acho que o Pugliese tem chance de fazer um bom campeonato Eu acho que o Pugliese tem chance de fazer um bom campeonato Eu acho que o Pugliese tem chance de fazer um bom campeonato Eu acho que o Pugliese tem chance de fazer um bom campeonato Eu acho que o Pugliese tem chance de fazer um bom campeonato